O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, durante esta terça-feira. De acordo com informações repassadas para a Polícia Civil do Amazonas, que foi até o local para fazer a perícia, o ônibus teria perdido o controle. Até o momento não se sabe o porquê e acabou batendo em um poste de iluminação. Parte desse ônibus ficou totalmente destruído. Ele que fazia ali trabalho para a empresa Eucatu durante todo o dia. Na colisão, a frente ficou destruída com impacto. E de acordo com informações, até o momento não se sabe se houve feridos no local. Após a situação, a Polícia Militar do Amazonas foi acionada. No local, estavam o motorista e o cobrador. Ninguém soube informar também se nas proximidades havia algum outro veículo se envolvendo nesse acidente. Por enquanto, informações é de que motorista e cobrador passam bem.